Olá, comunidade gramadense, estamos aqui de fronte ao futuro Museu Major Nicolete, junto com o nosso vice-prefeito Luia, com o secretário de Cultura Ricardinho. Durante agora o mês de novembro, acreditamos que fique tudo pronto com a cafeteria, com todo o acervo do museu também, para que nós possamos fazer a nossa inauguração. Colocar a nossa história do primeiro intendente, o primeiro prefeito da cidade, contar toda a sua história, a sua vida, e ali estamos criando mais um ponto de visitação cultural, de turismo, de lazer, para a nossa comunidade, também para o turista. Aqui está a nossa história, como começou com os primeiros moradores da nossa querida Gramado, aqui está essa história registrada. Um belo local de passeio, de visitação. Então convido a todos para que venham aqui conhecer, logo mais o museu estará aberto aí todo dia, para poder contemplar toda essa história viva. Um abraço a todos!